Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que o Senhor Jesus nos envolva, retornamos ao nosso encontro semanal, estudando a obra O Homem Integral, da Joana de Anjos, através do Médio Divaldo Pileira Franco. Hoje, com a contribuição do nosso amigo. Eu aqui, Carlos Alberto, um abraço a todos, muita paz. Isso. É, agradecemos a Jesus, né, pela semana e rogamos a ele fortalecimento, coragem, alegria, para que nós possamos, durante essa semana, a partir de hoje, refletindo os ensinamentos desta leitura, né, do que nós vamos comentar, que nós sejamos inspirados em nossas decisões. Nós continuamos estudando o capítulo 4 e agora, no título, o primeiro lugar e o homem dispensável. Quer dizer, são itens do capítulo 4 que fala sobre o homem em busca do êxito. Hoje, partindo do parágrafo sétimo, nós, porque esse parágrafo, de alguma forma, nós nos referimos a ele no estudo passado, mas vamos reiniciar dele, porque ele vai nos auxiliar a compreender o próximo parágrafo. Sentem o triunfo após os anos de lutas exaustivas e informam que a sua saída seria uma tragédia, um caos para a organização, já que são pessoas chaves, molas mestras, sem as quais nada funciona ou, se tal se dá, é precariamente. Então, é o perfil daquela criatura, né, que se julga indispensável, é disso que ela está tratando. No parágrafo oitavo, ela continua, não percebem que o tempo escoa na ampulheta das horas, os métodos de ação se renovam, o cansaço os vence, a vitalidade diminui e o degrau imediatamente inferior já está, e no degrau imediatamente inferior já está o competidor, jovem, ambicioso, aguardando, disputando, aprendendo a sua técnica e mais bem equipado do que ele, em condições de substituí-lo com vantagens. A sua cegueira não lhes permite enxergar. Quando observam, deprimem-se, revoltam-se contra os limites orgânicos inesoráveis, utilizando-se de artifícios para prosseguirem. Aqui, Carlos, nós chegamos até a falar desse item também no programa passado, mas esse nós retomamos ele porque tem colocações que são interessantes nós vermos. Quando nós vamos observar esse tipo de comportamento dentro da instituição espírita, foi por isso que nós retomamos justamente esse parágrafo, nós vamos encontrar companheiros valorosos, pessoas que nós temos um carinho, uma atenção muito grande, mas que não souberam compartilhar o aprendizado, o exercício das tarefas, junto com os mais jovens quando vão chegando. Eles, por terem uma certa experiência naquela tarefa, por já estarem na casa espírita há muito tempo, eles julgam que os outros estão inabilitados, despreparados e não dá chance de experiência e aprendizado. Então, realmente acontece um despreparo. Por que que nós retomamos esse parágrafo hoje? Nós ficamos em casa meditando a respeito do que a nossa sociedade está vivendo, a pandemia. Então, nós vemos o índice de dor, de sofrimento, de perturbação, de desespero, o pânico, depressão, o índice de suicídio aumentando e os templos religiosos fechados. Não vamos aqui fazer uma reflexão sobre os templos religiosos no todo, porque as igrejas, cada uma tem a sua metodologia de tarefa que nós respeitamos e compreendemos. Mas na casa espírita, que nós sabemos que o consolador é justamente aquele socorro que Jesus mandou justamente para nos atender nesses dias imediatos que ele sabia que enfrentaríamos, na casa espírita nós observamos casas com um histórico de tarefa no bem de longas décadas, mas com essas tarefas centralizadas em pessoas que já estão no grupo de risco, com a faixa etária muito adiantada, com determinados problemas de saúde que deixariam eles mais vulneráveis ainda, não é? Então, eu cheguei a conversar outro dia com o Eduardo. Eduardo, é lamentável, porque todo grupo espírita precisa saber dessa necessidade de continuidade da tarefa. É verdade que nós não vamos delegar tarefas àqueles que não têm maturidade, mas nós podemos auxiliá-los a despertar para essa maturidade. É essa função da evangelização na casa espírita. Capacitar aquele integrante do grupo que chega na evangelização pequenininho para a responsabilidade de ser um divulgador da mensagem do Cristo. É interessante que cada evangelizando sinta-se em potencial alguém chamado por Jesus, não é? Na evangelização, quando nós vamos lidar com a criança na faixa etária menor, nós conversamos sobre certas atitudes e lembramos, e na escola? Olha, o seu coleguinha, ele não conhece Jesus, mas você conhece Jesus. Então, é importante que você aja diferente dele, para ele ter vontade de conhecer Jesus também. Então, de pequenininho, a criança, ela vai se sentindo importante naquela criatura que pode ser um instrumento de Jesus onde ela estiver. Ele vai tomar gosto pela atividade, ele vai buscar se integrar em estudos e quando ele estiver na juventude, ele já vai estar mais inserido nas tarefas de responsabilidade maior na casa espírita. Miranda, é bem interessante isso, porque nós, eu também estou vivendo esse momento na casa espírita. Eu tinha aquela coisa, eu estava na tarefa e eu sempre dizia assim, telefone para mim, celular para mim, é para mim ligar e receber ligação. Depois começou esse negócio do WhatsApp, coisa e tal, aí eu entrei. Mas eu nunca procurei, de alguma forma, melhorar a minha situação naquela, no uso do celular. Hoje nós, com essa pandemia, nossos trabalhos estão todos no celular. Online, é. Tudo no celular ou no laptop. Mas geralmente no celular, porque, por incrível que pareça, é mais fácil. E eu passei um aperto, porque começaram assim, Carlos, eu sou coordenador do livro Agênesis. Carlos, você precisa agora ir fazer o trabalho pelo WhatsApp. Aí eu pensava assim, ué, mas como é que eu vou fazer esse grupo? Eu comecei a ter que trabalhar aquelas coisas todas, os aplicativos. Hoje eu tenho aplicativos que eu nem imaginava que eu poderia ter, ou se eu visse aquilo, para mim, não dizer nada. Então, eu tenho aplicativo, é, 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 Zoom, é, é, Stream, é, é, enfim. Vai, vai, uma série de aplicativos onde são usados. Então, eu comecei a ver, a perceber o quanto nós deixamos de nos aprimorar. E interagir. E interagir. Eu estava, eu, a coordenadora geral chegou para mim e falou assim, eu acho que você está precisando de uma monitora. Realmente, eu estava assim, que eu, o monitor também, por uma série de coisas, ele também saiu. Aí eu falei, estou. Aí veio uma jovem, que saiu do Cô de Jovem, né? E olha, essa menina, ela caiu, foi uma benção, ela caiu. Porque o que ela tem me ajudado e ajudado ao outro coordenador comigo, é, eu até estava falando com ela, olha, eu te agradeço muito, porque você, você, na utilização dessas, dessas mídias, você, nossa, você tem ajudado bastante, eu estou aprendendo muito contigo. Sim. Entendeu? E ela é uma menina estudiosa também. Então, a gente vai vendo o quanto nós não nos ligamos e, às vezes, nos achamos que somos donos. Pois é. Eu sempre disse assim, olha, em doutrina espírita, nós não somos donos de nada. Eu não sou dono de cargo nenhum. Então, eu sempre respeitei isso. Grupo, para mim, em casa espírita, os grupos são abertos. Eles não são fechados. Ele é sempre aberto para aquele que pode chegar e, de repente, pode chegar e acrescentar alguma novidade, alguma coisa que será bom para o, a evolução do grupo. Então, é, é bom que a gente fique aberto. Isso acontece nas empresas também. Sim, sim. Nós estamos vendo aqui na rádio. Isso. Essa parte da administração das mídias, os jovens estão dando socorro tremendo e a rádio está produzindo cada vez mais, não é? E, às vezes, eu fico refletindo, meu Deus, eu ficar muito focado, porque fora dos meus compromissos na casa espírita, é a casa, o lar, não é? Então, é todo o trabalho doméstico e minha responsabilidade também profissional. Aí, com isso, os horários que eu paro para estudar, às vezes, o Eduardo exagera. Mas é quando cessa todo o meu compromisso de trabalho e minha responsabilidade da conta casa. Quando eu vou olhar, já é dez e meia da noite. Não tem como você estudar, não, só vou estudar até onze. Quando eu pego o livro, às vezes, eu vou, meia, nossa senhora, já teve dia dizer, meu Deus, eu tenho que parar agora, senão eu não vou dormir, daqui a pouco eu tenho que levantar para dar conta do serviço. Porque é envolvente o estudo. Mas, agora, com a situação das lives, eu já falei para algumas pessoas, olha, quem me convidar para participar de live, vai ter que me dar o monitor. Vai ter que me garantir alguém até eu me desembaraçar. Porque, nessa realidade de mídias, eu sinto dificuldade. Mas, o que nós vemos, também, é esse, o jovem interagir conosco, naquilo que eles estão muito ajustados nessa renovação de comunicação, não é? E nós, parelharmos junto com eles, para que eles possam contar com as experiências na hora de decisões nas tarefas. Na tarefa de administrar a Casa Espírito. Você não vai colocar um jovem para ser o administrador, para ser o secretário-presidente, mas ele vai estar acompanhando todo esse movimento, não é? Mesmo porque, na instituição religiosa cristã, não tem cargo, tem encargo. Isso. Não é? Então, o jovem, ele precisa fazer essa viagem nos departamentos da casa, acompanhando as lutas, a ponderação em algumas decisões, porque administrar uma Casa Espírita, administrar estudos, requer cautela. Desde a forma da abordagem até a decisão que nós vamos tomar em sociedade, porque é uma empresa jurídica na sociedade, não é? E é a que nós estávamos vendo. Eu lembro de uma realidade que nós compartilhamos, porque era um grupo, amigo, e o companheiro já estava na casa como dirigente trocentos anos, entendeu? Mas o zelo era tamanho que ele não admitia compartilhar a experiência de dirigir com o outro. Centralizava tudo. E ele mesmo narrava episódios onde ele teve dificuldade de receber a Casa Espírita, porque quem estava antes dele também não queria sair. Não é que vai sair da atividade, só vai compartilhar. Essa é a importância e o interessante do colegiado. Porque no colegiado é conjunto. As decisões graves, todos tomam conhecimento. Ainda que um se responsabilize por ela de pronto, mas todos acompanham as decisões menores até chegar maior. E nos lembramos de Jesus. Olha só, Jesus, do colegiado apostolar dele, ele chamou Pedro, que já era quase um ancião. Não é? Mas também chamou João. Que era recém saído da adolescência. É, ele era jovem. Por quê? Porque ele sabia dessa necessidade de continuidade. Então, o apostolado, Pedro, era aquele que foi calcado pela dor, pelo testemunho, para ser o agregador dos outros que fossem chegando. Mas a oportunidade de aprendizado e multiplicação do pão coube também ao jovem. Ao recém saído da adolescência. E esse parágrafo, eu estava meditando depois que fizemos o programa da semana passada. Falei, é interessante pontuarmos isso. Porque a pandemia está mostrando. Olha, hoje, algumas instituições têm um conjunto de faixa etária fora da área de risco, que poderia estar desembaraçado para estar à frente, pelo menos, num plantão de emergência. Isso. Ainda que a casa não estivesse funcionando com toda a sua potencialidade. Mas, durante a treva, a candeia na noite escura, é a instituição cristã que abre a porta para a escuta do sofredor. Entendeu? Porque você lidar com pessoas, que a família busca você pedindo ajuda, que diz assim, olha, meu filho disse que vai se matar, já marcou data. Imagina a angústia que está vivendo essa família. Não é? E a instituição que pode dar esse suporte, isso me fez refletir essa atitude assim. Agora, a criatura está vendo o outro mais jovem se aproximando, com mais capacidade, porque está mais jovem, está mais ativo, e fica naquela angústia, naquele desespero que ela fala aqui, nesse parágrafo oitavo. Isso aí. E até na nossa casa espírita, esse é um bom exemplo, porque ela retornou com o trabalho presencial, embora com todos os aparatos e limitações, os cuidados todos, dentro das regras, tudo certinho. Mas o que está acontecendo? Os mais novos estão chegando no trabalho presencial. Praticamente, eles coordenam as atividades imediatas. E os mais velhos, com a idade de risco e tal, mantém-se no trabalho pela mídia. Sim. Entendeu? Esse é o ideal. Então, olha só, eles estão chegando, estão dando conta do recado, vamos dizer assim, porque estão se aprimorando, estão estudando, e estão tendo a possibilidade também de poder estar dentro da tarefa. E aprender. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. E nós estamos aprendendo do outro lado. Porque é uma troca. Olha o aprendizado nessas mídias aí. É uma troca. Até eu conversava com o companheiro que coordenou comigo, que eu, pelo menos, não tinha celular. Ele nem celular ele tinha. Ele era contra o celular. Pois é. E hoje ele está usando o celular. Ele falou assim, Carlos, nós estamos apanhando muito, mas a gente chega lá. Mas sabe o que que é? A gente achou que esse progresso não me serviria. Que bastava. Precisa ser respeitado aqueles que iniciam o trabalho. Nós um dia iniciamos. Entendeu? Isso, eu sempre, eu passo essa experiência. Respeitem aqueles que iniciaram. Que deram o primeiro passo para isso tudo. Muitas vezes, sem estudo. Mas vieram com boa vontade e com coragem. E hoje nós temos aqui toda uma casa pronta para que a gente possa chegar e fazer o... e trabalhar a nossa... a nossa evolução aqui dentro, nesse trabalho. Mas eles começaram. Então, respeite isso. Então, às vezes a gente diz assim, você começou esse trabalho aqui, não havia estudo, não havia nada. Era só trabalho, 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 e começou. Tudo bem. Então, alguém pode dizer assim para você, ah, mas aqui não tem, nunca teve esse negócio de estudo, nunca teve isso. A gente pode começar. Mas passou 10 anos, 20 anos, as coisas têm que começar... Sim. A evoluir. E o jovem que está chegando agora pode ser daqueles que fundaram a casa. É. Às vezes nem se percebe isso. Que quem está chegando agora pode fazer parte do grupo que fundou a casa, que está retornando para uma continuidade de aprendizado e experiência. Isso mesmo. Então, eu estava conversando outro dia com o Eduardo. Eduardo, não nos iludamos que o Covid-19 foi um capítulo à parte na história da humanidade. Mas daqui por diante, outros episódios virão. Se não for Covid, serão outras experiências. lá, nos tempos são chegados, fica muito claro quando Jesus disse que é só o princípio das dores. Kardec selecionou essa parte e colocou lá em Agênesis, né? É verdade. Então, nós vamos observar que outras experiências que vão ressignificar nossa vida, a humanidade vai enfrentar. Mesmo porque o mundo está na pandemia moral. Essa pandemia viral que chegou foi só para exacerbar e mostrar a gravidade da grande pandemia moral que já nos consome há muitos séculos. então, a gente tem que saber e eu falando para o Eduardo, suponhamos que por algum motivo a partir de 2021 fiquemos reclusos dentro de casa se alguém me pedir live eu vou concordar em fazer live com uma condição que me leve para dentro da sua instituição e a live parte de lá com quem não estiver no grupo de risco presencial. O mínimo que você esteja lá comigo, né? E aqueles que fazem parte do grupo de risco assistirem em casa pelas mídias. agora eu vou com todo o prazer abrir a instituição que você me convidou para participar e nós vamos fazer a gravação de lá de dentro eu faço a live, sim eu participo da live mas lá de dentro da sua instituição não só para aprender mas como também para a gente lembrar que na emergência da terra o templo cristão tem que estar aberto. É verdade. Quando aconteceu aquela chacina na Candelária há décadas atrás lembro eu lembro que estudando com um amigo o evangelho ele falou assim Miranda o templo religioso na terra tem muito a desejar ainda porque se aquele templo tivesse aberto 24 horas para o sofredor irmãos não tinham sido assassinados na porta. É isso. Pelo menos a porta aberta teria coibido aquela atitude não é? E teria dado chance a ambos os lados algozes e vítimas frearem nas suas impetuosidades. É verdade. E nós já estamos no século XXI não é? Jesus ele está cada vez mais presente junto a nós. E a gente olha por outro lado teve a oportunidade do lar se tornar um templo cristão porque aqueles de nós que não está saindo está lendo mais está dando mais atenção está revendo coisas indicadas está descobrindo as nossas dificuldades de aparar arestas porque às vezes nessa coisa do dia a dia não que nós quiséssemos largar mas é porque a vida nos consumia a condução o trabalho sair voltar chegar cansado comer jantar dormir acordar de manhã só no final de semana ficava naquela aproximação maior não é? Isso para nós também foi desafiador porque são pessoas que nós amamos que sabemos que tem lutas particulares como nós trazemos as nossas e nessa refrega da pandemia ter nos colocado dentro de casa aqueles que não se conhecem o evangelho as lutas são dolorosas imagina para aqueles que não estavam ainda desenvolvendo intimidade com o evangelho e foi até assim as coisas a gente vai tirando o que o que de bom essa essa situação vem trazendo sabe que esses estudos feitos pelo whatsapp em casa ele tem surtido um grande efeito pela ambiência é pela ambiência mas por aqueles que estão em casa que acabam estudando por tabela às vezes estão ali para e começam a estudar e falam assim nossa mas que interessante esse estudo de hoje a gente estuda vários livros né do Pentateuco nossa que estudo então isso a família né ela até começa a se unir nesse sentido sim né porque a gente está falando está no Viva Voz né está falando alto então a aula está sendo passada para aqueles familiares ventilaram isso interessante como está sendo bom aqui em casa que eu tinha um parente meu que ele não admitia esse negócio de centro coisa e tal e ele começou a escutar as aulas né que nós íamos nós estamos realizando aqui pelo whatsapp e está mudando a a forma de pensar né que está achando como é bonita essa doutrina né como vocês estudam né e os assuntos bem chamativos bem interessantes né tem tudo a ver com então é importante que a gente veja também o que de bom está trazendo sim sim embora estejamos separados né vamos dizer assim né separados mais unidos isso aí é aquilo que nós estávamos falando outro dia assistindo uma live que o Eduardo estava fazendo o Heitor fez a oração então que a gente abra-se mentalmente para isso porque a vida pode nos colocar em situações semelhantes mais adiante né e que nós tenhamos essa tranquilidade de saber como lidar precisamos ficar reclusos no lar que tenhamos essa abertura para junto com a família fazer um templo fazer do lar realmente aquilo que ele já deve é e a gente não percebeu antes um templo doméstico na terra é verdade no livro caminho verdade e vida em mano no prefácio ele faz essa observação que Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina porque o lar é a nossa oficina na terra e Jesus ele é ele é fantástico porque ah Jesus não não criou igreja nenhuma mas ele eu me lembro de umas palavras dele no templo respeite a casa de meu pai a casa de meu pai respeito o templo o templo né e ele dizia que quando ele saísse entrasse em um lar desejasse que a paz estivesse ali e se as pessoas ali não fossem dignas ela retornaria para eles eles sacudissem a poeira das sandálias e seguissem adiante isso aí então ele os ensinamentos de Jesus aliás eu tenho um livro Miranda que eu ele não é espírita mas eu me lembro que quando eu fui fazer um curso de liderança pessoal na faculdade estácio a professora né a instrutora ela falou assim eu não sou não tem nada a ver com religião não mas eu vou passar um livro para vocês estudarem que vai ser bom para o curso Jesus o maior líder da terra esse é um livro era até uma americana parece que olha mostrando o trabalho de Jesus como um verdadeiro líder né de almas é o governador da terra então concluímos aqui agradecendo a Jesus a oportunidade né ao Clever lá pelo socorro na técnica ao Carlos Alberto rogando aos bons espíritos que envolvam o teu lar a tua vida na tua família e inspire boas decisões muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles um encontro com as lições da espiritualidade produção e apresentação Maria de Fátima Miranda